Será que estou ao vivo? Estou ao vivo, meu povo? Boa noite para vocês. Se alguém estiver na sala, me dá um feedback aí. Vê se eu estou ao vivo aí. Vamos conectar todo mundo aqui. Vamos ver se a gente está ao vivo. Vamos ver aqui, aqui. E aí? Estou ao vivo ou não? Estou ao vivo. Estou ao vivo, estou ao vivo. Eu já vi no celular aqui, eu estou ao vivo. Beleza, agora vamos chamar a galera. Se alguém estiver aí, deixa eu ver se aqui eu consigo ver. Oi, som. Som, som. Som, som. O som não está saindo aqui não. Ah não, saiu sim. Saiu. Meu povo, boa noite. Quem está chegando aí, deixa eu já chamar a galera do Instagram. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu sair daqui. É, esse aqui está saindo. Beleza, beleza, beleza. Meu povo, aguenta as pontas aí. Ó, o Janzão já entrou. O Janzão, o Edervânio. Boa noite, galerinha. Vai estar chegando aí. Só me dá um feedback se o som está legal, tá? Me dá um feedback aí. Chegou na hora, Toninho. Chegou na hora. Me dá um feedback aí, tá, galera? Quem está na sala. Se o som está saindo aí enquanto eu chamo a galera do Instagram aqui. Boa noite, João. Olha lá, está entrando a turma dele. Você achega aí, meu povo. Você achega. Deixa o Instagram comunicar ali à galera. Está tudo ok. Beleza, beleza. Já, já a gente vai começar. É só chamar a galera do Instagram. Ô, meu povo, minha pova, que está entrando aqui no Instagram. Clica no meu nome aqui, ó. O link está na bio. Vem para a live no YouTube. Vocês sabem que toda segunda ano nós estamos aqui firme e forte. Pode acontecer o que for. Clica no meu nome. O link está na bio. Clica no link da bio. Vem para a live no YouTube, que é onde eu faço o bate-papo, o tira dúvidas. Eu mostro, compartilho a tela. Então, vem para cá. No YouTube, tá, ó. Clica no meu nome. O link está na bio. Clicou no link da bio. Cai na live no YouTube, beleza. É facinho, facinho, facinho. Vem para cá, galerinha. Deixa eu colocar a sua imagem aqui, ó. É isso aí, ó. Segue a setinha. Clica no meu nome. E vem para a live no YouTube, beleza. Boa noite, Paulão. Você achega, meu povo. Vem para cá. Galera, e aí? Tudo zero bala com vocês, né? Quem está pulando o carnaval está na folia aí. Eu não gosto desse negócio. Então, a gente fica aqui. Vamos trabalhar, né. Larga a mão de mexer com o carnaval. Meu povo, ó. Essa live de hoje é uma live que eu decidi fazer porque eu senti, assim, que várias pessoas estão... Não sei se isso está normal, né. Com sinceridade, eu não esperava receber tanto questionamento a respeito disso. Não sei se são pessoas novas entrando na área da reprodução, mas se essa dúvida gera em torno de todos os profissionais. Mas é quanto à função do benzoato de estradiol no protocolo de ATF, né? Porque eu recebi alguns questionamentos que me deixou, assim, intrigado. Desde a semana passada que eu estou recebendo esse tipo de pergunta. E eu falei, não. Então, vamos fazer uma live para sanar esse questionamento, né? Para não deixar mais o pessoal com dúvidas. Que é como que ele age, né? No protocolo hormonal. Porque a gente fala que ele é um indutor de ovulação. Aí fala que tem que usar no D0. Qual que é a dosagem de usar no D0, usar como indutor? Vamos entender isso um pouco mais a fundo. E eu vou explicar a diferença dele. Por que que ele pode ser utilizado no D0 comparado com o simpionato que não pode, né? Qual que é a diferença entre eles aí? Que um pode e o outro não pode. Então, a nossa live de hoje vai ser a respeito disso, beleza? Ó, galera. Chegando aí de Nilson, Gabrielzão, Toninho, Ordilei, Renatão, Fernandão. Tá, galera? Tá chegando aí. Então, meu povo. Boa noite para todo mundo, né? E vamos seguir com a nossa aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí que a gente vai parando e vai falando aqui. Igual o Ramonzão falou assim, boa noite, tô acompanhando como posso o mapa fim de estação... Pera aí. O Ramonzão falou, boa noite, tô acompanhando como posso o mapa fim da estação de estágio de faculdade e tá puxado. Ramonzão, eu acho que você quis perguntar com relação a... Tipo assim, não estou acompanhando o mapa, é isso que você quis dizer? Não tem importância, porque tá tudo salvo, meu querido. E aí você pode ter acesso aí durante um ano. Então, na hora que acalmar a estação reprodutiva, o estágio, todas essas coisas, entra na plataforma porque você tem acesso durante um ano. E na comunidade exclusiva dos alunos, aquilo vai ficar salvo para vocês. Então, fica tranquilo. Enquanto o Facebook deixar a gente lá, ele vai ficar. Aí, depois que a gente encerrar a nossa última aula ao vivo, que vai ser domingo que vem, aí sim a gente arquiva essa comunidade, fica só para consulta e toda a interação, bate-papo, dúvida, o que vocês quiserem perguntar, a gente vai lá para a global, tá? Aí na global a gente continua a nossa interação. Mas o que aconteceu na sua turma, fica nessa turma, entendeu? Agora, na global rola de tudo. Aí tem todos os alunos, tudo lá. Mas fica tranquilo que dá tempo. Só que, claro, você tem que se dedicar, né? Acabou aí a estação, acabou o estar de todas essas coisas, aí sim você pega firme, beleza? O Israelzão falou já aqui, ó. Léo, 12 dias atrás fiz a progesterona injetável, hoje 1 ml de Rik-B. Agora protocolo daqui 12 dias. É isso aí. É isso aí, viu, Israelzão? E é exatamente isso que eu vou falar. Como diversificar a utilização do benzoato estradiol no protocolo hormonal de ATF, né? E ainda a gente pode ter várias opções de utilizar. Nesse caso, você está utilizando ele como indutor de ovulação. Eu vou falar isso também no final da gente, do nosso, dos slides ali, eu explico essa questão. Mas está certinho, viu? 12 dias você fez a aplicação do benzoato, 12 dias atrás você fez a progesterona, agora com 12 dias você fez, no 12º dia você fez o benzoato, 12 dias para frente você começa o protocolo. Essa aplicação do indutor, ela é meio opcional, mas não está errado, tá? Aí eu vou explicar isso aí durante o coisa, fica tranquilo. Ah, eu entendi errado então, Ramonzão, peraí. Não, não, eu estou só explicando que não estou conseguindo acompanhar as aulas online. Não, fica tranquilo, meu amigo, você não vai perder nada. Por mais que você não esteja acompanhando, é como eu falei, está tudo salvo, gravado. Se você não conseguiu acompanhar nos domingos, fica tranquilo que está tudo salvo. Você vai poder assistir a hora que tiver um tempo, beleza? Pode ficar tranquilo. É o ao vivo, né? Não, beleza. E domingo agora a gente tem a nossa última aula ao vivo, tá? Então foram 5 aulas ao vivo que a gente fez aos domingos. E assista, assista, Ramonzão, porque a aula do domingo retrasado, para mim, das aulas ao vivo, é a mais importante que tem. Então assista, faça um esforcinho aí de assistir, beleza? O que acha da administração do Pousilac? Vamos falar isso daí, tá, Gabrielzão? Fica tranquilo. Vamos entrar no assunto da nossa live hoje aqui, daí a gente depois abre para o final e a gente tira a dúvida. E me lembra, Gabrielzão, fica até o final aí que me lembra dessa pergunta aí, porque até chegar lá vai surgir outras, beleza? Aí a gente fala isso daí no final, que foge muito do nosso assunto, mas beleza. Bora então, meu povo. Vou dividir aqui a tela com vocês e aí a gente começa já a entrar nesse assunto. É um assunto simples, a live hoje eu acho que vai ser até rápida, mas aí a gente vai num bate-papo aí no final aí, a gente explica todas as questões e se tiver outra dúvida, a gente responde também. Não tem crise não, tá? Beleza? Então bora lá. Meu povo, compartilhar essa tela aqui com vocês, porque o uso do benzoato de estradiol no protocolo hormonal, a gente pode utilizar ele de várias formas, né? Eu posso utilizar ele no D0, eu posso utilizar ele como indutor de ovulação no protocolo hormonal, eu posso utilizar na indução de ciclicidade, eu posso utilizar no D0 de uma indução de ciclicidade. Então o benzoato de estradiol, existem diversas maneiras da gente utilizar ele. Eu exemplifiquei aqui como o RIC-B, que é um bom benzoato de estradiol, um custo-benefício muito bom, mas a gente tem outros, tá? Não estou defendendo o RIC-B, tem inúmeros benzoatos de estradiol aí, todos eles funcionam perfeitamente. Tanto é que a gente tem o bioestrogênio, tem o sincrodiol, tem o gonadiol, tem... Quem mais? Já na minha cabeça aqui fugiu já. Fala se alguém lembrar mais algum aí, vamos ver. Tem... Ah, o sincroben da Bimeda tem o sincrocgem da Global Gen. Então o benzoato de estradiol hoje tem inúmeros e todos eles funcionam perfeitamente. E a gente pode utilizar ele de diversas maneiras, né? Uma das primeiras... Assim, do principal para que o benzoato é utilizado é no D0, tá? No D0 ele tem, assim, a principal função dele que a gente utiliza ele para tudo seria no D0. E com qual objetivo? O objetivo da utilização do benzoato de estradiol no D0 é exatamente isso daqui que eu coloquei, ó. Tá? Opa! Tá aqui... Isso aqui que eu coloquei. Que é a atresia dos folículos menores, meu povo. A atresia dos folículos menores. Por que a atresia dos folículos menores, Bel? Por que que a gente... Eu tô me referindo aos menores, né? E os folículos grandes que estiverem presentes, né? Se tiver um folículo grande. No D0, meu povo, a gente tem que parar e pensar o seguinte. No D0 eu uso quem? O benzoato estradiol junto com a progesterona. Então no D0... Eu vou diminuir. Vai ficar pequenininho pra vocês aí. Mas eu acho que vai ficar mais fácil aqui pra eu poder gesticular junto com vocês, tá? Mas daí é só virar o celular aí que vocês conseguem ver. Então no D0, a gente utiliza o implante de progesterona e o benzoato estradiol. Qual que é o objetivo desses dois? É bloquear o hipotálamo impedindo a liberação de FSH e LH, né? Eu vou bloquear o hipotálamo porque daí a hipófise não vai fazer a liberação nem de FSH nem de LH. Então o LH, que é bloqueado pelo implante de progesterona, que vai impedir a maturação final dos folículos maiores, o benzoato estradiol vai impedir a liberação do FSH, promovendo a atresia dos folículos menores. Então os maiores a gente deixa com o implante e os menores a gente deixa com o benzoato estradiol. Só que se vocês repararem... Ah, um detalhe muito importante, tá galera? O benzoato estradiol, ele só promove essa atresia na... Eu vou até colocar aqui, acho que eu coloquei ele pra frente. Calma aí. Ele só vai promover essa atresia, que é exatamente isso daqui, na fase do ciclo da fêmea, se tiver a presença da progesterona. Se tiver a presença da progesterona. Porque se não tem progesterona, ele vai funcionar como um indutor de ovulação. Aí sim, sem a progesterona, o benzoato estradiol, a gente pode utilizar ele como indutor. Por isso que a gente pode utilizar ele na retirada, né? Ele vai atuar como um indutor de ovulação. Então pra acontecer essa atresia dos folículos menores, a gente utiliza ele na presença da progesterona, que é o implante. O implante promove a atresia dos folículos maiores e o benzoato dos folículos menores, tá bom? É isso daqui que a gente tem que colocar em mente. Então... Ah tá. Então se vocês observarem, na própria embalagem do benzoato estradiol, a maioria deles vem escrito assim, sincronização... Ah, eu não lembro agora. Eu sei que tem essa palavra sincronização. Sincronização do ciclo estral da fêmea, sincronização da ovulação, sincronização de alguma coisa. Eles colocam isso na própria embalagem do benzoato estradiol. Então se você parar pra pensar, o benzoato estradiol, além de promover a atresia desses folículos, ele inicia a sincronização de mais alguma coisa. Então é exatamente isso aqui. Ele inicia a sincronização da emergência da nova onda folicular. Por que que ele sincroniza, né? Por que que a gente fala que sincroniza? Aqui que tá o X da questão. O benzoato estradiol, a partir do momento que ele é metabolizado no organismo dessa fêmea, ele volta à liberação do FSH. Então, você... Chegou ao D0. Você aplicou o benzoato estradiol junto com o implante da progesterona. Você colocou o implante e aplicou o benzoato estradiol. Então, a partir do momento que a fêmea metaboliza esse benzoato, o organismo da fêmea volta a pulsar o FSH, que é o que dá o start na emergência da nova onda folicular, você entendeu? Ele que vai emergir, ele que vai dar o start ali, que vai acontecer o recrutamento, entendeu? Então, a partir do momento que a fêmea metaboliza esse benzoato, inicia a sincronização da nova onda folicular. Mas por que que fala sincronização? Porque se você parar pra pensar em um lote de fêmeas, várias fêmeas, você vai sincronizar todas essas fêmeas. Então, a emergência dessa nova onda é sincronizada no lote, né? De todas as fêmeas vai sincronizar praticamente no mesmo horário, no mesmo momento. Então, se você observar, promove a atresia. É exatamente essa fase aqui do ciclo, tá? Exatamente essa fase do ciclo. Eu vou aumentar aqui agora só pra vocês observarem. Vai ficar na minha frente mesmo, tá? Fica tranquilo. Eu vou esconder o benzoato, vai ficar melhor aqui, ó. É exatamente isso daqui, ó. Nessa fase do D0, colocando o implante e o benzoato, né? Ó, tem a seta preta ali marcando que tem a progesterona, ou seja, então a gente tem o nosso implante. E você aplicando o benzoato, vai acontecer a regressão, né? Você tá vendo ali que os folículos estão descendo? Ocorre a regressão, a atresia dos folículos. A partir do momento que a gente, que a gente não, né? Que o organismo dessa fêmea metaboliza esse benzoato de estradiol, acontece o quê? O recrutamento da nova onda. Você pode ver que tem um desenvolvimento de uma nova onda folicular. Vai começar a ter novos folículos. Isso acontece porque o benzoato de estradiol é metabolizado, vamos dizer assim, é eliminado do organismo dessa fêmea, e o FSH volta a pulsar, né? O FSH voltando a pulsar, ele sincroniza a nova onda folicular. Só que esse nome, sincronização, igual eu tava explicando pra vocês, do lote inteiro, a sincronização do lote inteiro, ele ocorre, essa sincronização, né? Ocorre devido ao tempo de ação dele, né? O tempo da metabolização desse benzoato estradiol. E aí que tá a diferença do cipionato pro benzoato, né? O cipionato de estradiol, ele até promove a atresia. Só que a sincronização da nova onda não acontece de forma eficiente como o benzoato de estradiol. O benzoato de estradiol, ele vai promover essa sincronização por volta ali, ó, mais ou menos, até coloquei ali, de três dias e meio a quatro dias, né? Então, se você parar pra pensar, a primeira vaca a iniciar a sincronização vai ocorrer ali por volta de três dias e meio. A última vaca do lote a iniciar o recrutamento da nova onda ocorre por quatro dias, ou seja, você tem um período ali de... Você tem uma diferença de meio período da sincronização da nova onda. Isso acontece dentro de um lote. Com o benzoato estradiol é assim. Com o cipionato estradiol, esse intervalo... Primeiro que a atresia e a sincronização, o recrutamento da nova onda pro cipionato, pode ocorrer com sete dias, até dez dias de diferença, né? Vamos supor assim, a primeira fêmea acontece o recrutamento com sete dias e a última fêmea do lote vai acontecer com dez dias. Além de você ter uma diferença, um intervalo muito grande entre a primeira e a última vaca, você tem uma sincronização muito tardia, né? Um recrutamento muito tardio. Então, por isso que não dá pra utilizar cipionato estradiol no D0. Por mais que aconteça a atresia, tá? Por mais que você coloque o cipionato estradiol no D0 junto com o implante, Ah, ele vai acontecer a atresia. Ok, ele pode ter uma certa eficiência em promover a atresia. Só que o recrutamento dessa nova onda, ele não faz de forma eficiente. O intervalo entre a primeira e a última vaca é muito grande. Sem contar que isso acontece muito tardio, né? De forma muito tardia. Então, não tem como a gente aplicar cipionato estradiol e o implante de progesterona pra tentar mimetizar um D0, pra fazer um D0. O D0 tem que ser feito com benzoato estradiol. E é exatamente por esse questionamento que o pessoal vem me perguntando que eu tô fazendo, explicando essas questões. Por isso que não pode utilizar cipionato estradiol. É benzoato estradiol que a gente tem que utilizar no D0. Pode ser utilizado outro farm? Pode. Não vamos entrar em detalhes agora pra não confundir a cabeça de vocês. Mas no caso, por exemplo, um GNRH. Só que o GNRH tem outra ação, outro modo de agir. Pode utilizar. Só que o D0 é primordial que a gente utilize benzoato e o implante. Cipionato não funciona, tá? E qual seria a diferença de utilizar um valerato estradiol no lugar do benzoato estradiol? Tem o valerol, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Eu não peguei foto dele aqui. Mas tem o valerol. O valerol, que é o valerato estradiol, ele é da MSD, se não me engano. É, eu acho que é da MSD. O valerol, ele tem uma maneira um pouco diferente de agir. Quando você aplica o valerol, você utiliza o valerol e o implante de progesterona. Ele vai acontecer uma atresia um pouco mais tardia. E uma sincronização também. Vai acontecer um pouco mais tardia. Só que em compensação, você vai estender o seu protocolo um pouco mais, tá? Eu nunca fiz o protocolo com valerol. Mas o protocolo é um pouquinho diferente. Você vai estender o seu protocolo um pouquinho mais, porque, naturalmente, esse valerol, ele já promove a luteólise com eficiência e a sua inseminação após a retirada, ela é feita com 54 horas. Então, ele é um pouco diferente. Só que ele é praticamente a mesma ideia do benzoato, tá? Praticamente a mesma ideia do benzoato. Só que ele tem essa diferença. Ele consegue promover uma atresia com eficiência. Só que nunca, eu acho que ninguém ouviu falar do valerol. Valerol era utilizado antigamente no sistema Crestar, né? Antigamente, né? Quando se tinha o implante de progesterona mesmo, o implante de progesterona, ele era feito... Perdão. Antigamente, o sistema Crestar, ele tinha o implante de progesterona, que era o auricular. E utilizava-se o valerato. Se eu não me engano, era isso, tá? E... E aí, depois, veio o dispositivo intravaginal, que é o implante, que hoje a gente chama, né? Porque ele não é implante. Ele é um dispositivo intravaginal. E aí, com o benzoato estradiol, conseguiu ter a melhor sincronização da nova onda folicular. A melhor forma de iniciar um protocolo hormonal é com o benzoato. O cipionato não funciona porque ele tem uma deficiência na sincronização dessa nova onda. Então, o lote vai ficar muito disparelho com esse intervalo, que não é legal. Entendeu? Então, por isso que o D0 tem que ser feito somente com o benzoato e implante. Tá? Tem que ser... Coloca na cabeça isso. Cipionato estradiol não funciona, meu povo. Não funciona. Não adianta a gente querer inventar moda e achar que isso vai funcionar. Não funciona. E, ó, a próxima forma que a gente pode utilizar, né? Pra gente ver que ele é versátil, o benzoato estradiol como indutor de ovulação. Como que eu vou utilizar o benzoato estradiol como indutor de ovulação? A gente reduz a dose dele, porque não há necessidade de fazer a mesma dose do D0. Então, eu vou fazer apenas 1mg. 1mg equivale a 1ml. É somente isso. Como indutor de ovulação, 1mg é o suficiente pra você induzir a ovulação. E você pode fazer isso no dia da retirada ou, antigamente, era feito 24 horas depois da retirada. Eu confesso pra vocês que eu não gosto muito dessa aplicação do benzoato 24 horas após a retirada. Eu prefiro fazer no dia da retirada. E aí, se eu vou utilizar o benzoato estradiol com essa dose na retirada, eu quebro a retirada. A única coisa que eu faço é isso. Por que eu quebro a retirada? Porque o intervalo entre a retirada e a inseminação é de 36 horas no sêmen convencional, que é isso aqui. Tá no sêmen convencional 36 horas. Aí fica um negócio meio disparelo, né? A gente falou isso na semana passada. Mas como pra não ficar um negócio muito estranho, faz o manejo do D0 de manhã, o manejo da retirada de manhã e a inseminação à noite. Fica um troço meio estranho. Então, eu prefiro fazer a retirada o mais tarde possível. Pra começar a inseminação próximo do horário que começou o D0. E sem contar que a inseminação de manhã é melhor, tá? E aí, com o sêmen sexado, a diferença é que o intervalo fica de 40 a 44 horas pra você fazer a inseminação. Então, por exemplo, se você... Só um exemplo que eu vou colocar aqui, que é o que o Oscar, um aluno nosso lá do mapa, da primeira turma do mapa da reprodução bovina, eu sugeri pra ele que casou certinho e ele conseguiu fazer lá na Bolívia. O que que acontece? Era o mesmo lote, né? E algumas vacas do mesmo lote iriam receber sêmen sexado. E outras vacas iriam receber sêmen convencional. Então, as que iam receber sêmen convencional, ele fez com cipionato estradiol, inseminação com 48 horas. As fêmeas do sêmen sexado, ele fez com benzoato estradiol, inseminando de 40 a 44 horas. Na verdade, ele começou, aí a TF dele, com as fêmeas do benzoato estradiol, fazendo a inseminação com sêmen sexado. Então, dá pra você ter uma flexibilidade no seu protocolo e manejar da melhor forma possível, do jeito que se encaixa pra você. Se você tem um lote onde você quer fazer metade sexado e metade convencional, dá pra fazer tranquilamente. É só você aplicar benzoato numa e cipionato na outra. E vai dar pra trabalhar tranquilamente. E eu vou mais longe ainda, tá? Algumas, algumas, né? Algumas centrais aí que já estão falando que não precisa fazer o atraso da inseminação com sêmen sexado, você pode deixar pra fazer o manejo das fêmeas com cipionato estradiol de manhã, na retirada. E as fêmeas que vão receber benzoato estradiol e ser inseminadas com sêmen sexado, você pode fazer a retirada de tarde e inseminar de manhã se a central te orientar a não realizar o atraso, né? E aí você pode começar a sua inseminação junto, um pouquinho antes das fêmeas do cipionato. Então, tem flexibilidade pra você trabalhar da melhor forma possível. Não precisa ser engessado. Você pode... O D0, você tem que começar com benzoato. Agora, a retirada, não precisa se preocupar. Claro, às vezes eu tô com a agenda lotada ali, o cara põe batidão, né? Só cipionato, cipionato. Mas, às vezes, você consegue encaixar um lote ou outra aí, uma propriedade ou outra, fazendo com benzoato estradiol. Então, o benzoato tem essa versatilidade. Você pode utilizar de várias formas. E como indutor de ovulação, a gente também pode utilizar igual o Israel fez. O Israel, ele tá fazendo uma indução de ciclicidade. Fez a progesterona injetável no D0, da indução. Doze dias depois, ele aplicou o benzoato estradiol, que é o RIC-B. E agora, 12 dias, ele vai esperar pra começar um protocolo hormonal. Antigamente, muito antigamente, quando não se tinha a progesterona injetável, utilizava-se o benzoato e o implante de progesterona, 24 dias depois, pra fazer a indução, né? Ninguém tinha esse pensamento de fazer só com o implante. Antigamente, vamos simular um D0, pra gente promover a atresia e sincronizar a nova onda folicular. E aí, 24 dias depois, a gente começa o protocolo hormonal. Tinha gente que fazia isso daqui, antigamente, entendeu? Então, o benzoato estradiol, meu povo, ele só pode ser utilizado no D0 e como indutor de ovulação. Só que você tem várias maneiras de encaixar isso dentro de um protocolo de ATF. Você pode fazer, dependendo do sêmen que você tá utilizando, né? Sêmen convencional, 36 horas de intervalo. Sêmen sexado, 40, 44. Só que tem algumas centrais que falam pra não realizar o atraso. Aí, vai de você tomar a decisão. Você pode fazer com sêmen convencional 36 horas. Eu ainda sigo fazendo atraso, tá? Você pode fazer com 36 horas. Aí, cabe você fazer a quebrada na retirada ou não. Isso daí fica ao seu critério. Então, não tem muita prescura, meu povo. Fazer um protocolo hormonal. Olha pra mim aqui. Volta pra mim. Fazer protocolo hormonal começando o D0 com cipionato estradiol vai dar cagada. Então, para o protocolo e 7 dias depois você começa novamente. Não adianta começar com cipionato estradiol. Tem que ser com benzoato. E é exatamente isso que eu falei. E vou fazer essa live, nem que seja curtinha mesmo. Mas o pessoal tem que entender isso. Eu recebi, desde a semana passada, vários questionamentos. Por que eu não posso começar com cipionato estradiol D0? Eu falei, mas não é possível, gente. A gente tem que esclarecer isso, deixar claro. E fica, então, essa live de hoje pra isso. Vamos tirar algumas dúvidas aqui. E se vocês tiverem outras dúvidas, manda aí que a gente vai começar aqui. Ó, então, a primeira pergunta que o Israelzão falou aqui, ó, foi o que ele tá falando, né? Que ele começou 12 dias depois, fez o benzoato, que é o RIC-B, e agora mete ficha. Daqui 12 dias começa o protocolo hormonal. Nessas novilhas, Israelzão, é novilha, né? É novilha? Ah, tá, não falou. Mas se forem novilhas, provavelmente vai ter um corpo lúteo presente. Tendo esse corpo lúteo presente, você pode começar o seu protocolo hormonal com implante o benzoato e adicionar a prostaglandina, tá? Se forem novilhas, né? Aí o Gabrielzão aqui, ó. A questão do BST, né, Gabrielzão? O BST, pra receptoras, quem tá com um projeto legal pra caramba, que é o laboratório do POSLAC, a GENER, mostrou vários resultados, inclusive aqui no estado, tá? Pegou uma propriedade onde eles fazem bastante transferência de embrião em tempo fixo, utilizando o BST no dia da retirada e no dia da inovulação. Isso mostrou resultados superiores. Mas por que que isso acontece? O que que o BST tem a ver? Porque o BST foi direcionado pra vaca de leite. O que que ele tem a ver que ele ajuda na transferência de embrião? O BST nada mais é do que uma somatotropina, né? Ele é um hormônio do crescimento, vamos dizer assim, pra ficar mais simples pra vocês aí. É novilha, o Israelzão já mandou aqui. Então, Israelzão, mete ficha aí numa prostaglandina no D0, tá? E o implante, você pode utilizar qualquer monodose, multiuso, primeiro uso, segundo uso, não tem problema não. Só você utilizar essa prostaglandina no D0 aí que vai funcionar bem. E quanto ao, ah, vou voltar aqui pro BST, né? Por que que ele funciona na transferência de embrião? O que que ele faz? Um produto que é direcionado pro leite, o que que ele faz na transferência? Ele é só uma totropina bovina, né? Recombinante bovina. Então, ele é um hormônio do crescimento. E de forma indireta, vamos falar assim, de forma indireta pra ficar mais fácil pra vocês. Se eu tenho uma vaca com boa produção de GH, que é o hormônio do crescimento, e tem mais IGF-1 também, praticamente a nutrição desse embrião será melhor. Então, provavelmente, esse hormônio do crescimento vai ter um efeito no embrião e ele vai ser um embriãozinho maior. Ele sendo um embriãozinho maior, no momento do reconhecimento materno e da fixação embrionária, ele consegue fazer isso com maior eficiência. Então, por isso que se mostrou vários benefícios aplicando o BST no dia da retirada e no dia da inovulação, que daí teve várias respostas. Inclusive, ele não tá aqui comigo, tá no meu celular. Tá no meu celular aqui, mas eu tenho um trabalho que eu converso bastante, que eu tenho um amigão meu, formou comigo na... Ele tá na Gener. E ele manda pra mim direto, né? Ele mandou o folderzinho mostrando isso daí, a comparação. Fazendo uma aplicação do BST só na inovulação, e depois uma aplicação na retirada e uma na inovulação. Foram três lotes que eles fizeram o trabalho lá, comparando. Um lote controle, né? Sem nenhuma aplicação de BST. Um lote aplicando só no dia da inovulação. E um lote aplicando no dia da retirada e no dia da inovulação. E assim, o resultado foi superiorzaço mesmo assim, quando fazendo essas duas doses. Então, ó, o que eu acho da administração da... Então, beleza lá. Gabrielzão, pode fazer no dia da retirada uma dose e no dia da inovulação. Se eu não me engano, esse trabalho que ele me mandou, eles fizeram lá, aqui no estado até, deu 60% de preenze. Então, assim, o resultado é satisfatório. E em compensação, o lote controle, acho que deu... Posso estar falando besteira, mas acho que está com 35%. Faz tempo que eu vi esse material, eu não lembro. O lote controle teve 35% de preenze, e o lote que receberam essas duas doses, deu 60%. O lote que recebeu só uma dose no dia da inovulação, acho que foi próximo de 50%, eu não me recordo. Faz tempinho que eu vi esse material. Então, vale a pena, tá? Cadê? Irã, eu cheguei atrasado. Não, mas... Ah, não, acho que eu já li esse daqui do... Do Iri... Ireno, né? Eu acho que eu vi você chegando, Irã. O Israelzão mandou assim, ó. Estou com o segundo e terceiro uso reservado para elas, e protocolo 079. É, show de bola, está perfeito. É isso aí mesmo, viu, Israelzão? Pode fazer um protocolo mais curto, provavelmente são novilhas mais precoces, né? Vai dar bom isso daí. E só, assim, uma coisa que eu ainda acrescentaria, seria o GNRH no D0. Mas como você é aluno do mapa, eu acho que você está cansado de ouvir eu falar para fazer o GNRH no dia da inseminação. Acho que eu falei D0, esquece tudo. É dia da inseminação, tá? Usa o bastão marcador e faz no dia da inseminação. Mas eu tenho certeza que vai dar certo isso daí para você. E a linha de raciocínio é isso daí, tá? Indução, preparar o sistema reprodutivo dessas fêmeas, começar um protocolo aí curto, com próstata grandina no D0, implante de segundo e terceiro uso, está bom, está ótimo. Dose de cipionato e de ECG você pode reduzir, né? Que é meio miligramo para novilhas de cipionato. E 200 unidades aí para... Se forem vacas zebuínas, né? Se forem novilhas, perdão, zebuínas. Se forem novilhas taurinas, você pode reduzir, você pode manter 300. E aí no dia da inseminação, você faz GNRH. Observando o cio, né? Certo? Andrade, chegou agora. Chegou chegando. Então já manda a pergunta aí, Andrade. Meio atrasado, mas está valendo. Gabrielzão, é isso aí. Então, meu povo, eu quero saber assim, vocês pegaram e entenderam que tem que ser feito com benzoado estradiol, né? Não adianta fugir disso. Protocolo hormonal para você começar o D0 com eficiência, tem que ser com benzoado estradiol implante. Pode colocar incrementos? Pode. Mas o principal é promover a atresia e a sincronização da nova onda. Para promover a atresia e a sincronização da nova onda, é o implante e o benzoato. O implante bloqueia o LH, o benzoato bloqueia o FSH. E aí promove a atresia de todos os folículos presentes ali para iniciar o recrutamento após a metabolização do benzoato. Iniciou o recrutamento, aí show de bola. É só programar para retirado. Então a sincronização, ela ocorre de coeficiência com o benzoato. Esquece o cipionato. Cipionato estradiol não serve para fazer sincronização, beleza? E aí o benzoato estradiol, você pode utilizar de outras formas também. No protocolo, do jeito que vocês quiserem, tá? Quanto tempo de live foi? Será que eu falei rápido demais? Deixa eu ver. Olha, deu meia hora. Eu achei que tinha andado uns 10 minutos. E eu falei, nem que seja VaptVupt essa live, mas eu tenho que falar isso. Olha lá. Deixa eu colocar para carregar meu computador. Espera aí. Ó, o Danielzão mandou. O Danielzão mandou assim. Pré-sincronização D-10 utilizando progesterona injetável mais prostaglandina em vacas que estão com CL, né? Ela vai chegar no D0 somente com folículo sem presença do corpo lúteo? Provavelmente, viu, Danielzão? Se ela tem corpo lúteo e você está aplicando prostaglandina, provavelmente essa prostaglandina vai lisar esse corpo lúteo. Então a tendência é ela chegar com folículo presente. O grande problema é o seguinte, que às vezes, quando você aplica progesterona e aplica prostaglandina também, né, você fez a aplicação dos dois. Se você está fazendo isso em uma vaca que tem uma metabolização alta, às vezes a curva da progesterona é tão rápida que você, por mais que você lisa ali a prostaglandina, ou por mais que você lisa o corpo lúteo e aplica a prostaglandina e tem progesterona, se você tem um tipo de fêmea assim, que metaboliza essa progesterona rapidamente, ela pode expressar o CIL, ela pode expressar o CIL antes de começar o protocolo hormonal e ela chega com o corpo lúteo. Então isso pode acontecer, tá? Porque a progesterona injetável, a gente sabe que o perfil de liberação dela é promover uma... a curva de liberação dela é promover um pico e uma queda. Só que essa curva, esse pico e essa queda depende muito da metabolização dessa fêmea. Então cada fêmea vai agir de uma maneira. Se você está fazendo isso em uma vaca de alta produção de leite, por exemplo, às vezes ela consome essa progesterona de forma rápida, aí fica livre para ovular novamente e ainda você eliminou o corpo lúteo presente. Então provavelmente ela pode expressar o CIL nesse tempo. E aí a entrada dela no protocolo hormonal pode ter um corpo lúteo. Então de modo geral, eu sempre sugiro que aplique somente a progesterona, no D-10, na pré-sincronização. Só a progesterona. Se tiver um corpo lúteo presente, aí deixa. Aí a gente vê o que faz dentro do protocolo. Aí você faz uma avaliação lá no D0, tá? Mas de modo geral, a linha de raciocínio sua está certa. Provavelmente acontece isso. Só que a gente tem que estar ciente de que se essa progesterona for consumida de forma rápida, ela pode expressar um CIL ovular ali no meio do caminho, entendeu? Agora se você tem uma vaca, de modo geral, a curva de liberação ela vai permanecer, né? Vai estar bloqueando o LH. Mas se você tem uma vaca aí que tem uma metabolização mais acelerada, ela pode consumir essa progesterona e ovular. Isso vai depender da metabolização dela, né? Isso eu tô me referindo de vacas de alta produção, vaca que tá bem embalada, que recebe uma nutrição adequada, fêmeas que são cíclicas, assim, tudo mais, né? Agora geralmente a gente não vai utilizar progesterona injetável pra isso, né? Geralmente a progesterona injetável o pessoal usa mais pra fêmeas desafio, um anel aprimir, pra uma vaca que tá com score baixo, nessa situação. Hoje eu protocolei umas novilhas meio sangue com 12 meses de idade. Usei o implante monodose 2ml de benzoatos. Sempre fiz 0810, dessa vez quero fazer 079. É melhor ou pior? Estou usando a Gener. Ô Leandrão, na verdade não existe aquela questão de é melhor ou pior, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. É que fêmeas, principalmente esse tipo de fêmea que você tá falando aí, meio sangue, meio sangue taurina, F1 ângulos, o que é? Meio sangue o quê? Mas vamos falar assim, provavelmente deve ser meio sangue taurina pelo tipo de fêmea que você tá falando aí, ainda tá bem nutrida. Essas fêmeas, elas têm uma precocidade sexual maior. Então qual que é a intenção de encurtar um protocolo nesse tipo de fêmea? É você, primeiro, se você estivesse utilizando um implante de primeiro uso, deixar um tempo a menos de exposição a essa progesterona elevada, né? Um dia a menos de exposição. Segundo, quando você encurta o protocolo, você diminui a chance de ter uma antecipação de ovulação. Por quê? Esse tipo de fêmea que você relatou, olha lá, F1 ângulos, esse tipo de fêmea que você relatou, ela já, teoricamente, vai ter uma certa precocidade. Fêmeas com precocidade sexual, hoje, né, nesse embalo que a gente anda de melhoramento genético, ela pode antecipar a ovulação. Ou seja, o folículo que ovularia por volta dos seus 15 milímetros, ela vai estar ovulando por volta dos seus 12 milímetros. Então uma fêmea com 12 milímetros, rapidinho ela ovula, esse tipo de fêmea, né, se elas forem cíclicas, precoces e tudo mais. Então a gente encurta. Por isso que o protocolo 079, ele tem performado legal nesse tipo de fêmea, por essa questão. Primeiro, você deixa um dia a menos de exposição à progesterona, e segundo, que você evita de ter a antecipação da ovulação. Então você utiliza o implante normal, lá, o que você quiser, lá, o benzoate e a prostaglandina no D0, deixa um dia a menos, né, no D7 você faz a retirada, aplica o indutor de ovulação, reduzindo a dose, igualzinho eu falei pro Israel, reduzindo a dose pra meio miligrama, né, eu falo reduzindo, né, porque a gente tá acostumado a sempre utilizar um miligrama pra vaca, mas aí você trabalha com meio miligrama pra essas novilhas, o ECG você reduz pra 200 unidades, e aí faz a dose padrão de prostaglandina. E aí, como eu falei, às vezes, o folículo, esse tipo de fêmea pode ovular com folículo por volta de 12 milímetros, então você fazendo a inseminação no D9, você diminui essa chance de ter fêmeas ovuladas no dia da inseminação. E se por um acaso a resposta ao protocolo não foi satisfatória, você ainda pode aplicar o GNRH no dia da inseminação, né, aplicando o GNRH no dia da inseminação, você corrige um pouco essa questão da resposta ao protocolo hormonal. Então, eu acho assim, vale a pena você experimentar, já que você sempre fez 0,8 e 10, vale a pena fazer o 0,79 pra você conhecer, e muito provavelmente aí você vai ter melhores resultados por essa questão. Esse tipo de fêmea é bem característico acontecer isso, tá? Você vai gostar, tem certeza. Vai dar bom isso daí pra você. Só pra você ter noção, fêmeas precoces e nenhuma eu faço mais 0,8 e 10 ou 0,9 e 11. É tudo 0,79, tá? É só se por questões do colega não conseguir programar a agenda dele, mas eu faço o desenho do protocolo hormonal já pensando em 0,79. E aí se a pessoa que vai executar o protocolo não pode fazer, aí tudo bem, eu ajusto pra 0,8 e 10. Mas é bem legal isso daí. Você pode fazer isso daí que você vai gostar bastante. Só que não utilizei prostaglandina hoje. Ah, tá no D0. Não tem problema. Não tem problema. Qual foi o implante que você utilizou? Você falou ali, vamos ver, 2ml, monodose. É, foi monodose, fica tranquilo, não tem problema não. Essa prostaglandina eu gosto de fazer ela no D0, principalmente de novilhas, só pra evitar um nível a mais aí de progesterona. Mas como você utilizou monodose, não tem uma progesterona tão elevada assim. Vai ser meia grama, então pode ficar tranquilo que não vai ter problema não. Mas eu gosto. A prostaglandina no D0, meu povo, não tá muito esclarecida essa questão, se tem vantagens ou não. Acredito que ainda vai ter muitos estudos aí pra comprovar essa eficiência dela e se tem algum resultado melhor ou não com essa prostaglandina no D0. Tem muita coisa ainda pra mostrar. Eu, particularmente, eu gosto de utilizar a prostaglandina em novilhas e vacas solteiras. Tratando-se de fêmeas ebuínas, tá? Novilhas e vacas solteiras, mete e ficha ela no D0. Mas ainda não tá muito esclarecido se isso daí tá trazendo vários benefícios assim pras fêmeas, entendeu? Pras precocinhas, eu acho muito interessante pra evitar uma exposição de um nível elevado de progesterona. Mas isso quando eu me refiro de utilizar implante de primeiro uso. Utilizando monodose, pode ficar tranquilo. Caramba, tá caindo um pé d'água aqui, meu povo do céu. Tô com medo desse trovão aqui se não cair a internet. Mas não vai cair, não. Se Deus quiser, vai continuar. Bora lá. Manda mais umas perguntas aí que a gente já encerra também. Ó, em novilhas taurinas, 0,7911. Qual a sua opinião? Paulão, pra taurinas, elas são muito mais precoces do que uma F1 Angus, né? Então, eu particularmente não gosto. Eu prefiro fazer 0,810, cara. Não arrisco fazer protocolos longos nesse tipo de fêmea. Ela é uma fêmea que é muito precoce. Ela rapidinho, ela tá ciclando. Primeiro que ela ganha peso muito fácil, tá? Começa aí. Segundo, que essas fêmeas aí com 12, 10, 12 meses já estão expressando o cio. Então, esse tipo de fêmea pra acontecer a antecipação da ovulação é muito grande. E ainda mais fazendo um protocolo de quatro manejos. Eu prefiro não fazer. O máximo que eu faço numa novilha dessa é 0,810, tá? O desenho de protocolo que eu faço é 0,810. Ó, fiz bica corrida P4 na vacada com 45 dias de parida, tá show? Pode ajudar alguma forma? Pô, louco, João. Ajuda demais. Fazendo progesterona, independente de como ela vai estar, por exemplo, assim, ah, eu não sei, eu não fiz avaliação. Só que provavelmente 45 dias, principalmente de vacas zebuínas, que eu sei que você tá falando, que eu sei que você tá na turma agora do mapa, né? Com 45 dias, não é natural que se tenha uma fêmea ciclando, né? O normal de uma fêmea zebuína não é ciclar com 45 dias, é ciclar com um pouquinho mais. Mas fazendo essa progesterona injetável, você tá aumentando a taxa de ciclicidade do lote. Então, é uma boa estratégia pra você melhorar isso. Por exemplo, ah, eu vou colocar com touro. Independente se vai fazer protocolo de ATF ou se vai colocar com touro, você vai melhorar a ciclicidade do lote. Então, você vai ter mais fêmeas com atividade ovariana satisfatória. Então, pode ficar tranquilo, que vai ajudar demais isso daí. Graciele mandou, é, Graciele... É, Graciele Villela mandou. Se a vaca não demonstra sil entre... Peraí. Se a vaca não demonstra sil, então com a técnica de bastão marcador não faz a inseminação ou então volta pra recinque? Ah, tá. A Graciele perguntou assim, ó. Se a vaca não demonstrar o sil no dia da inseminação, né? Utilizando o bastão marcador. Eu faço a inseminação ou eu jogo ela pra uma ressincronização? Você faz. Porque o bastão marcador, ele veio pra mostrar pra você duas coisas. Como foi a resposta do lote ao protocolo hormonal e pra mostrar as fêmeas que não responderam bem. Essas fêmeas que não responderam bem, você faz a inseminação e aplica o GNH. Entendeu? Porque, querendo ou não, existe uma média de mais ou menos 30% das fêmeas de um lote não responderem bem ao protocolo hormonal. Esses 30%, aplicando o GNH, você ainda consegue ter uma porcentagem de vacas prenha dentro dela. Tá? Fazendo o GNH e inseminando. Então, a quantidade de fêmeas que vai sobrar pra ressincronização vai ser muito menor. Então, eu acho muito viável. Utilizou o bastão marcador. Tá com tinta? Aplica o GNH e faz a inseminação. Se você deixar pra próxima ressincronização, vai ficar muito assim. Você perdeu uma chance de emprenhar uma vaca ali, né? O GNH tá aí pra gente utilizar como ferramenta pra isso. Léo, fala sobre o embrião DT pra explicar um pouco. O Hélder... Como faço pra entrar no grupo do mapa? O Hélder... É... Embrião DT... Ó, transferência de embrião não é uma área na qual eu atuo com frequência, tá? Eu desenho os protocolos hormonais pra dois colegas que atuam bastante aqui. Mas são assim, na verdade, eu discuto com eles a questão dos protocolos hormonais. Mas não tem como a gente fugir dessa questão. A parte de transferência de embrião, por mais que eu não sou atuante nela, né? Eu vou futuramente, assim... Ou o que eu faço hoje na IATF, que é desenhar os protocolos hormonais pros colegas, eu acho que futuramente eu vou desenhar pras transferências de embrião. O protocolo em si não muda. O que muda vai ser só o momento da... da operação, né? Em vez de você inseminar, você faz a transferência. Só que a utilização da transferência, a gente sabe que os resultados com embrião afresco tendem a ser um pouquinho melhor. Só que não tem como a gente fugir do embrião DT porque, assim, cara, vai... A transferência tomando o corpo, né? O embrião DT, ele vai... É uma forma de disseminar a técnica. Então ele vai alcançar várias pessoas. O embrião DT vai ser de transferência direta, né? Você vai descongelar igualzinho um sêmen na palheta. Então não tem como a gente fugir disso. E aí tem como a gente utilizar estratégias para melhorar a transferência de embrião, tá? Isso tem. Mas não tem como fugir, tá? Igual eu falei para vocês, eu não sou atuante na área da transferência, tá? Mas futuramente eu tenho certeza que eu vou cansar de desenhar protocolos hormonais para os colegas aqui. Porque não tem como fugir disso. Hoje, se vocês quiserem ir já adquirindo conhecimento a respeito da área, vale muito a pena porque o futuro vai ser isso aí, tá? Os próprios laboratórios, as centrais aí vão começar a produzir muito esses embriões para diversificar a técnica, para a gente conseguir alcançar, colocar ela no dia a dia da prática. Isso aí não tem como fugir, tá? Mas é o futuro. Isso daí vai ser o futuro. O Ireno perguntou agora, como faço para... Ah, o... Oh, Ireno! É que assim, ó, o mapa da reprodução bovina, galera, a gente fechou uma turma há um mês atrás, né? Praticamente um mês atrás. Então, assim, eu não tenho previsão de abrir uma próxima turma. Eu abri essa turma agora, domingo agora eu vou fazer a última aula ao vivo com eles, e aí a gente volta para a global. Eu fico voltado para a global e eu não tenho previsão de abrir agora. Não sei te falar se eu ainda abro nesse primeiro semestre, cara. Eu estou com muita coisa para fazer. Eu tenho muito projeto, muita propriedade que a gente está ampliando. Os colegas, eu continuo os meses, mas eles estão conseguindo pegar mais serviços. Então, assim, não adianta eu falar que eu vou abrir uma próxima turma porque eu não tenho previsão mesmo, tá? Só se alguma coisa, assim, se eu conseguir encaixar alguma coisa diferente, mas vai ser mais para o final do semestre. Se eu conseguir abrir, esse semestre ainda, mas pelo andar da carruagem, não vou conseguir. A questão da minha agenda está lotada. O compromisso que eu tenho para honrar com os colegas que eu já atendo, eu firmo, então eu não gosto de deixar eles na mão. Se eu conseguir falar para eles, ó, pega mais serviço aí que eu estou dando conta com eles, eu mando eles pegarem, senão isso eu já combinei com eles. Então, eles estão ampliando aí a carteira de clientes deles, eu não posso deixar agorizado na mão, né? Certo? Não, fica tranquilo, Ireno, continua toda segunda-feira aqui com a gente assistindo nossas lives e aí na próxima turma aí você entra, não dá bobeira não, na próxima turma você vem firme aí que aí a gente mete ficha na próxima turma. se eu conseguir vai ser só para o segundo semestre, tá? Assim, o meu desejo é para o segundo semestre. Se eu conseguir para ser o mais próximo é para o final do primeiro, mas não é, provavelmente não vou conseguir, tá? Já estou adiantando aí. Galera, e aí? Mais alguma dúvida aí? Se não tiver, fala para mim que a gente também já finaliza. Dá um tempinho, eu estou com medo dessa chuva aqui, eu estou com grande medo, estou achando que, rapaz, nem vi que tinha previsão de chuva para hoje, mas está um pé d'água louco aqui. Qual a opinião sobre relação de GNH, bica corrida e novilha? Seu Paulão, eu não gosto muito, cara, eu acho um fármaco muito caro para você fazer bica corrida, mas há quem goste. Eu não sou contra, tá? Eu já fiz protocolos hormonais onde os colegas, o próprio produtor que estava fazendo a IATF lá com a equipe da fazenda mesmo, optou por fazer, beleza, eu não sou contra, mas eu acho assim, 30% das fêmeas vão precisar fazer a aplicação. Eu vou aplicar em 70% a mais para garantir quase por cento de preenze a mais. Eu não vejo essa necessidade, você entendeu? Então, de modo geral, eu sempre falo assim, vai comprar protocolo hormonal para o rebanho, para o lote de IATF, compra GNRH para 30% do lote, 30% do lote, isso é o que eu sempre compro, é o que eu sempre sugiro. 30%. Muitas das vezes você não utiliza 30%, sobra. E aí vamos supor, tá, beleza, vou utilizar em 30%. Então você tem 70% do lote para fazer a mais do GNRH para fazer bica corrida. Quanto que isso vai te dar a mais de resultado? Ah, pode ser que te entregue lá mais 5%? Pode. Paga o custo? Paga o custo. Mas não sei se isso é viável, tá? Aí eu preciso assim, a gente precisa colocar na balança para ver o quanto que isso vai valer a pena. eu confesso para vocês que eu não gosto muito dessa situação de bica corrida, porque é um produto muito caro e não vejo essa necessidade. E confesso assim, alguns colegas já fizeram alguns comparativos e às vezes não teve resultado a mais, né? Ah, Léo, na mesma propriedade ele fez IATF num lote fazendo bica corrida e no outro lote fazendo só nas fêmeas que não expressaram o seu, no diagnóstico de gestação não teve resultado a mais. Então ainda eu ainda fico com o pé no freio, tá? Eu prefiro não aplicar a bica corrida. Mas não sou contra. Tem inúmeros trabalhos, principalmente, se eu não me engano, quem começou com essa ideia da bica corrida, acho que foi o próprio pessoal da Orofino. A Orofino tem inúmeros trabalhos mostrando que vale a pena. Então não sou contra, eu prefiro não fazer ainda, tá? Ainda prefiro ficar com o pézinho no freio. E cadê? Você indica algum lugar para o site para comprar materiais DIA, botijão, aplicador? Indico sim, Graciele. Ó, material, por exemplo, bainha, aplicador, o que mais que a gente poderia... O botijão de sêmio eu vou te indicar um representante, que daí eu sugiro que você pegue direto com o representante da central. a Alta, ela faz muito isso. Se você quiser, eu vou fazer uma live com ele um dia, é que eu, cara, tenho tanta live com tanto convidado para fazer para vocês aqui, só que as nossas agendas não batem, os caras não param, né? Mas o representante da Alta é o Osni, que eu troco muita ideia com ele, eu já falo bastante com ele, e o Osni, ele vende, tá? O botijão de sêmio, tudinho. Depois você manda uma mensagem no meu direct, ó galera, quem manda mensagem no direct tem a paciência, eu recebo muitas, então eu não dou conta de responder. Mas manda uma mensagem no direct, lá no Instagram, que aí depois eu te passo o contato do Osni, tá? Osni é um cara firmeza, ele te vende o botijão. Já a questão de aplicador, bainha, luva, essas coisas, eu indico sempre as lojas aqui de Campo Grande, tá? Então eu indico a AgroLine, a ProRural, a VetMais e a Alvorada. São as quatro lojas que você vai ligar, eles vão te atender com maior satisfação e se você quiser comprar pelo site, AgroLine, VetMais, tá? O site da Alvorada eu não conheço e a ProRural também não tem site. Mas é isso daqui, essas quatro lojas e fala com o Osni da Alta, tá? O Osni, é só me chamar no direct que eu posso contar que eu posso contar Cadê o Toninho? Léo, como fazer para romper o ímã da novilha? Ô Toninho, a própria colocação do implante ali você já vai romper, tá? Porque fazendo a movimentação na colocação ali provavelmente rompe. Qual a sua primeira relação? Duas doses da Prostaglandina em vacas mais fracas. Paulão, na verdade é o seguinte, a Prostaglandina a ideia é lisar o corpo lúteo, né? Lisar o corpo lúteo. Muitas das vezes a gente não consegue promover a lise do corpo lúteo com uma aplicação apenas. Então fazendo duas doses da aplicação da Prostaglandina é válido para você promover a luteólise sim do corpo lúteo. Uma vaca com score baixo ela tem uma atividade ovariana muito fraca, muito pequena. Então quando você faz um protocolo de quatro manejos primeiro que você está deixando um dia a mais de proestro. É válido. Um dia a mais de proestro é um dia a mais de crescimento folicular. E quando você faz duas doses de aplicação de Prostaglandina você garante que não tem pulsatilidade ou você garante que não tem progesterona. Então a pulsatilidade de LH acontece com mais eficiência. Então fisiologicamente a ideia é isso. É deixar um dia a mais de crescimento folicular garantir a luteólise daquele corpo lúteo presente que esteja ali baixando o nível de progesterona para que a pulsatilidade de LH a pouca pulsatilidade de LH seja suficiente para promover a maturação e a ovulação do folículo. Então a ideia de duas doses da Prostaglandina é essa. E os quatro manejos fazendo quatro manejos é você prolongar um dia a mais de crescimento folicular. Então é válido a estratégia. É válido. Quem está preconizando muito isso inclusive é o pessoal da Zoetis com duas doses da Prostaglandina é válido por essa questão. Um dia a mais de crescimento folicular zera a progesterona de qualquer presença ali tirando o implante se tiver um corpo lúteo presente você vai eliminar essa progesterona a pouca pulsatilidade que tem de LH é suficiente para promover a ovulação. Então é válido. A situação é válida. Mas a ideia fisiológica é isso. Cadê? Graciela? WTA também é muito boa. WTA. No site da WTA você consegue comprar muita coisa. Descongelador, aplicador de sêmen, luva. Eu acho que no site da Intragen também tem. Só que eu acho que a WTA e Intragen não só elas mas a Valmur também você consegue comprar direto também nessas lojas. Distribuidora que me atende aqui que eu gosto bastante também é a ITC do Brasil. A ITC do Brasil você consegue comprar bastante equipamento com eles. Aplicador de sêmen, aplicador automático, pistola, o que vocês quiserem comprar para utilizar no seu dia a dia eles têm. bastão marcador, tudo isso daí. ITC do Brasil as revendas que vocês podem comprar. ITC do Brasil é distribuidora no site da WTA ou no site da Intragen e as revendas que atende a gente aqui em Campo Grande é a Pro Rural, a AgroLine, Vete Mais e Alvorado. Tem a Canda também mas eu não conheço ninguém de lá. Não sei nem como é o site deles. Sartori também tem feito trabalhos Bica Corrida. O Ramonzão falou aqui é verdade na Global Gen ele tem feito isso também. Bica Corrida. É que também a Global Gen ela tem um protocolo curto, então você tem que forçar uma ovulação mesmo que não tenha uma boa resposta. Então esse protocolo curto você tem que fazer isso mesmo. Aplicador, bainha, os raios estavam comentando exatamente isso. para incluir ECG nesse tipo de protocolo D0 implante mais benzoato é D8 prostaglandina D9 benzoato D10 inseminação. Aí insemina para incluir ECG seria no D0 Ah tá tá entendi o Dirley esse protocolo eu não gosto muito que é o intervalo de 24 horas da aplicação do benzoato só que esse protocolo é muito antigo todo mundo já utilizou ele já foi viu que funciona muito bem e tudo mais mas a utilização do ECG e da prostaglandina é feita no D8 o D9 você só induz ovulação aplicando o benzoato estradiol é assim que você faz mas eu particularmente eu não gosto muito se for para utilizar benzoato estradiol eu prefiro colocar ele na retirada mas é igualzinho você descreveu ali D0 implante benzoato D8 você faz prostaglandina ECG e no D9 você faz aplicação do benzoato estradiol insemina no D10 esse é um protocolo padrão de 4 maneiras mais antigão feito meu povo dole 1 dole 2 dole 3 não mais os últimos que fizemos aqui deu 46% bica corrida e 50 ah tá ah tá deu 46% bica normal e 53% bica corrida olha lá deu 7% 7% a mais valeu o investimento valeu assim o custo cadê além do protocolo temos começar a dar mais atenção na qualidade do semi-utilizado também que estão escolhendo a partir de todos resultados espetaculares chegando a 83% olha lá o paulão já mandou uma também né o ireno 7% 7% a mais de preenche ele paga o investimento da utilização bica corrida tem vários trabalhos mostrando isso mas tem que colocar na balança é como eu falei para vocês bica corrida ele não é que eu coloco ainda assim eu estou com o pé no freio por essa questão eu vou gastar 70% a mais vou colocar 70% a mais de GNRH num protocolo que pode encarecer se você chega para um produtor isso daí às vezes ele não fica tão satisfeito vou gastar mais ele não vê que esse 7% vale a pena então tem que colocar na balança dependendo da negociação eu sugiro pegar só os 30% entendeu além dos protocolos e o paulão matou a charada ali né galera é colocar ver partida ver semi inclusive uma das lives que eu quero fazer é com um colega que é da só para vocês terem noção esse cara é tão fera que eu quero trazer uma aula para ele para os alunos do mapa da reprodução movina ele é técnico do pente que faz avaliação dos produtos dos bezerros que nascem da utilização dos touros que vai para classificação do pente esse cara ele é fera para caramba e eu quero trazer exatamente para falar essa questão de como escolher o touro avaliando o touro de acordo com o catálogo e de acordo avaliando com o que eu tenho produzindo o que eu estou produzindo o que eu preciso melhorar na minha zerrada então eu quero trazer esse cara para fazer uma live com vocês e esse cara é tão fera que eu quero que ele faça uma aula para os alunos do mapa da reprodução movina mas eu vou marcar isso e faz hora que ele está fugindo de mim é que também eu entendo o cara vive no campo fazendo avaliação não é fácil parar um tempinho e fazer uma aula dessa mas isso eu vou trazer para vocês beleza e é essa ideia que o Paulão está falando dependendo da escolha do touro você consegue até 80% de preços tranquilo alguma diferença de protocolo apenas para entore o Jó é o seguinte para você entorar tem uma live que eu fiz aqui procura lá protocolo hormonal para monta natural procura no canal você vai assistir essa live e eu explico certinho como é que é uma sugestão de protocolo completo mas para simplificar é só progesterona e o indutor de ovulação e nada mais eu não acho viável fazer um protocolo de ATF para touro para monta natural eu acho que fica um investimento muito alto para você não usufruir da melhor qualidade sendo que para fazer uma inseminação você consegue escolher um touro por exemplo de 100 mil reais um touro de repasse a gente não vai ter isso um touro para fazer monta natural você não vai ter um valor disso uma genética não vai ser tão melhorada nesse ponto então eu acho que não é viável nesse ponto mas se você quiser fazer nada contra tem uma live que eu fiz ensinando certinho o protocolo colocando exatamente até as relações touro-vaca que vocês tem que ter durante o protocolo entendeu procura lá protocolo hormonal para monta natural você vai assistir essa live lá eu explico certinho beleza meu povo então é isso aí eu acho que dá para a gente encerrar aqui que a gente conversou bastante e segunda-feira que vem a gente está de volta né é isso aí tá agradeço demais a presença de vocês a chuva deu uma treguinha aqui agora eu fiquei mais tranquilo e qualquer dúvida vocês mandam na caixinha de perguntas às vezes a gente está meio corrido eu respondo pouco mas eu pego firme depois eu respondo todo mundo beleza manda lá na na caixinha de pergunta e aí a gente vai interagindo e eu quero trazer esses caras para falar com vocês viu isso daí a respeito da escolha do touro de acordo com o catálogo de acordo com o que você produz o OSNI que é da alta que a gente vai falar sobre os touros a questão do selo do do concept plus lá da alta aquela classificação de selinho lá dos touros isso vai valer muito a pena para vocês e sem contar que eu ainda tenho uma live só preciso marcar que ele já até aceitou que é com o doutor Atos Pastores eu já fiz uma live com ele o cara é um fenômeno na questão de congelação e descongelação de seme ele tem uma empresa que ele faz serviço na sua fazenda e ó o homem é fera esse é só marcar a data que ele está disponível beleza? meu povo então agradeço de coração a presença de todo mundo qualquer dúvida manda nas caixinhas de perguntas e segunda-feira que vem nós estamos de volta beleza? qualquer dúvida é só mandar lá um abraço galerinha fui